E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá bom, sem talento. Renovar o contrato e ver se tem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento. Só tô falando pra tu repensar o investimento. Arrespeitar o investimento? Cê tá falando isso que é coisa de novento. Sem se dar o Tiago querendo me atacar. Isso tudo é inveja para tá no meu lugar. No seu lugar, no seu playboy, nem se tem o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência. Você não quer me atacar, cê não tem preferência. Então se põe no seu lugar. Mas você se doendo e isso saiu da sua língua. Se não falou o nome, tem coragem. É mais fusão ainda. Ou seja, você é oponente. Cê sinta que é de fone no ataco da sua mente. No ataco ou oponente, eu tô acabando com a sua vida. Eu tô aqui na sua frente, pondo o dedo na ferida. Como que eu não falei o nome? Tô te atacando e te amassando com o microfone. Demorou, põe o dedo na ferida. É tudo como a vida. O tempo passa e se cansa e pisa. Cicatriza. Eu errei. Mas tá ligado as feridas que eu passei, só eu sei. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu não sou pela saco com a fita métrica. Na verdade eu sou um métrico. Eu sou um pedreiro que tampa. Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos. Eu entendi todo o projeto. Mas agora falo o que eu acho. Hoje eu sou a bola de demolição. Não construo, boto a casa abaixo. Com certeza? Bom, minha mente a gente renova. Só que depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova. Por isso você vai ter que me engolir. E eu te falo que a tua mente já tá morta. Chame de novo Oscar Niemeyer. Construindo reto em cima de construções portas. Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado. Que fez o progresso que fez na Brasília pra todos os deputados. Aqueles caras que estão lá no Palhado. Os caras que não sabem. Quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto ainda corromp. Ele fez a casa, mano, e o guri meio rima com sentimento. Eu sou a pessoa que constrói a casa. Não escolho quem mora lá dentro. Se quer um exemplo, agora eu te mato. Porque fogo nos assista. O microfone serve o PMC ou serve o pau da um discurso narcista. Mas, esse cara aí fala alto. A questão não é microfone. A questão é se o nazista vai ter palco. Você não entende que agora eu faço aquela claquete. Desde que eu peguei o meu fone, não tem morna que fumo de castro. Você entende o que tem? Esse é o pior. Por isso agora eu não tenho a sua ideia. Até porque outro dia a Levinsky teve que expulsar o nazista dessa patéia. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Agora eu vou te dizer. Eles têm palco onde eles quiserem. E eu bato em todos eles pra eles nunca se esquecerem. Pelo em todos vocês querem. Você é o MC normal. Tá falando tudo o que eu digo. Mas tá botando um arfeuzinho no final. E tá colhendo o bruto daquilo que a Levinsky fez. Seja MC, sujeito homem. Use isso na palavra quando for sua vez. Com certeza. Por que que eu não vou falar da Levinsky, meu mano? Eu te explico agora aqui como é que é. Quando eu abra a boca meu parceiro eu te sinto em pé. E depois eu me garanto com a minha fé. Nunca vou acabar com a atitude que foi muito foda e ela veio de uma mulher. Se você não gostou dessa parada é aquele velho ditado. Em briga de mulher e nazista o Big Mike não mete colher. Ok. Se você não gostou dessa parada é aquele velho ditado. Se você não gostou dessa parada é aquele velho ditado. E já tá dando carteirada. Tá dando carteirada? Mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse parceiro fazia um memo também. Estadual do Magrão. Ah não, ele não tem. Ah! 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 Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou saca e vou te bater Você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete E desde que agora na escola Agora vai me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau de ser pisar Sabe o que eu fazendo assim? Não mandou uma rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua mora Corre, me cala que tá Não vale de velho, irmão Não vale a pena, não vale a pena de rap Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que você ajoelhou Agachimado Pra ter erro tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser vinte e orro! Mas eu nas joelhei, eu fiz assim, porra! Geral Rio, esse papo de peneirasta seu, você é boba puta que um pariu! O papo é o seguinte, refião! Cê sabe que nós é o trem! Qual é essas ideias de comer cu de homem? Porque quem come cu de homem acaba dando tão bem! Eu não falei de cu, não! Cê tá se comprometendo! Aba, te levanta! É o mestre de um agachamento! Não desenrola! Pula o beck errado! Pega e rebola! Sabe o que esse cara vacilou? Esse mano só dá papo torto! Ele fala que eu abaixo e levanto! Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto! Só que a diferença foi brincar, meu mano! Daquilo tem papo torto! É que é vivo e morto! Esse aqui tá vivo! Esse aqui tá sempre morto! Tá ligado? Só que faltou disciplina! Só que sou eu que termino! Te falo morto e morto no rima! Essa que é a pista que é bem de falar! Essas ideias não tem poquizinha! Cala sua boca com sua rima! Podem respeita quem faz a real poesia! Aplausos! 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 Pera passed a preferência! Mais que pra perfis isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu! É! Danço lá e eu subi consciente porque o posto era meu E agora cê pede pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama e agora cê pede pro prado E quando você me viu sair da maquininha, trocou moleque maquinado Eu falei que maquinado demorou, você não é sujeito homem É porque o ronco da palca no cu foi maior do que o ronco da fome Do rap é zica, eu já te matei aqui na levada Falei de falco porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da palca nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você pede nessa rima nas estribeiras Antes de encher o tanque da palca eu fiz o corrente e a geladeira Tá ligado que o bagulho é Olha pra minha geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do salmante Tem mais uma e três, dois, um Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói Avisa pro brado qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar pros gado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim Porque com 70 centavos de toca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar o acerte de quebradão Perante do rap virou quebradinha Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDQ